Ó que poder no sangue de Jesus, a salvação o pecador conduz, a remissão da morte ao malfeitor, só se o sangue derramado for. Mas graças mil que o sangue a liberteu, sim, com poder a morte atrás venceu, Seu grande amor nos trouxe a salvação, deu esperança de um total perdão.